Bom dia, feliz sábado, igreja. Sábado. Hoje eu estou muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui essa manhã com cada um dos irmãos. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa manhã, eu queria convidar você para você fechar os seus olhos para que nesse momento a gente pudesse falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua presença, estamos na Tua casa. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui e ouvir a Tua Palavra. Te pedimos que nesse momento o Senhor envie o Seu Espírito Santo a cada um de nós. Que o Senhor possa enviar chamas de fogo do Teu Espírito sobre a Tua Igreja nesse momento, Senhor. E que nada, que Satanás não use nada nem ninguém para Te extrair e para tirar o nosso foco da Tua Palavra. Que nessa manhã nós possamos ter um encontro contigo e poder compreender as Tuas Palavras, compreender as Tuas promessas, nos agarrar a elas e praticar elas no nosso dia a dia. Te agradecemos por tudo e Te pedimos essa bênção que se faça presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nessa manhã, eu acho que os irmãos estão vendo o tema aí, nós vamos falar sobre o grande dia. Mas, para a gente falar sobre o grande dia, nós precisamos entender primeiramente o que que é o grande dia. Que grande dia é esse? Também. Esse grande dia é o dia da volta de Jesus. É o dia da volta do nosso Mestre. E, para que a gente possa entender, falar sobre esse tema, sobre a volta dEle, eu acredito que existem dois pilares que sustentam esse acontecimento. O primeiro, que são os sinais da volta dEle. Então, é tudo o que Ele falou que ia acontecer antes da sua vinda. E o segundo, é como nós podemos nos preparar para esse acontecimento, para a volta dEle. Então, nessa manhã, nós vamos estudar sobre esses dois pilares. Sobre os sinais da volta de Cristo e sobre como nós podemos nos preparar para a volta dEle. Então, para a gente poder começar a falar de fato sobre esse assunto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 1. Nos diz assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dEle os seus discípulos, para lhe mostrarem as construções do templo. Ele, porém, lhes disse. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos entender o que estava acontecendo ali nesse momento. Então, o templo de Jerusalém estava sendo construído, e com certeza ele estava ficando um templo grande, bonito, majestoso. Muito bonito. Então, Jesus estava saindo do templo, ele já estava se afastando, quando os discípulos chegaram para ele e estavam empolgados ali com a construção do templo, e falou, Senhor, vamos lá no templo, vamos, olha como está ficando a construção, está ficando muito bonito, vamos lá. empolgados, né, vão gloriando ali aquela construção, aquele prédio. E aí Jesus virou para eles e falou assim, vocês não veem tudo isso? Olha, vocês precisam saber que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Que isso daí não vai ficar para sempre. E quando Jesus falou isso, ele estava se referindo a uma futura destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. E ele não estava se referindo apenas à destruição daquele templo lá em Jerusalém. Ele estava se referindo a tudo. A tudo na terra. Para o nosso tempo hoje também. E agora a gente vai começar a ler a partir do versículo 3, que diz assim, No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dizem-nos, quando sucederão essas coisas, só um parêntese, essas coisas da destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, Vede, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio, o início das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todos, de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, quase todo mundo, não teria mais amor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então agora, eu quero apresentar alguns fatos que já aconteceram, estão acontecendo, e vão acontecer relacionados a tudo isso, a todos esses sinais que Jesus falou. Então o primeiro sinal que ele falou, é sobre a sua volta, que antecederia a sua volta, é sobre os falsos profetas, os falsos cristos. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar uma imagem. Nós sabemos que existem várias pessoas em todo o mundo, homens, diversas pessoas no mundo, falando que se intitulam Deus, se intitulam Jesus, a reencarnação de Cristo, que neles está a salvação, enfim. Mas nessa manhã eu quero compartilhar apenas um, que é esse que está aparecendo na tela. O nome desse homem é Vissário. Ele nasceu no ano de 1961, em uma cidade na Rússia, eu não vou saber falar direito, porque é o nome russo, mas é Krasnodar. Eu acho que é assim que se fala. Ele serviu o Exército Vermelho. O Exército Vermelho foi um exército e a Força Aérea da União Soviética no século passado. Depois que ele saiu do Exército Vermelho, ele trabalhou como guarda rodoviário do Estado, da cidade onde ele morava, lá na Rússia. E aí em maio, depois que ele foi mandado embora desse serviço, assim, em 1990, aos 29 anos de idade, ele se declarou, ele declarou que ele teria experimentado uma revelação mística. Ele falou que foi revelado para ele que ele era a reencarnação de Cristo, que ele era Cristo, enfim. E aí o seu primeiro discurso como Jesus foi em 1991. Desde então ele fundou e ele lidera uma... um grupo, um movimento conhecido mundialmente como Igreja do Último Testemunho. E ele possui mais de 10 mil seguidores em todo o mundo. Ele afirma se a reencarnação de Cristo, ele não se intitula um Deus, mas ele se intitula a própria palavra de Deus. Ele prega sobre a sua reencarnação, ele prega sobre a subsistência vegetariana, ele prega sobre o fim do mundo eminente. A religião que ele lidera, que ele criou, ela tem elementos da Igreja Ortodoxa Russa, do Budismo, do Coletivismo, de valores ecológicos. Então, meio que ele fez um catado de todas as religiões ali conhecidas, né, mas que tem muitos seguidores e fez a própria religião dele. Dentro dos seus seguidores, todos eles são vegetarianos e eles são proibidos de consumir álcool e eles não podem ter visto em tabagismo. E uma coisa muito interessante, muito importante para nós sabermos, que o principal objetivo dele, junto com outros líderes religiosos, é unir todas as religiões do mundo. ele foi casado com uma jovem, depois ele se separou, logo em seguida ele se casou com uma jovem de 19 anos e ele tem seis filhos. Mas aí essa foto do lado, acho que do lado direito, ou esquerdo dos irmãos, ele está detido, porque há quatro meses atrás ele foi acusado pela polícia da Rússia de extroquirir dinheiro dos seus seguidores e também de fazer pressão psicológica com todos os seus seguidores. Então ele está detido. Aí o próximo ponto que Jesus falou, o próximo sinal que ele aponta, é sobre guerras e rumores de guerras. No século passado, eu também vou pedir para o pessoal da mídia colocar, no século passado, ocorreu as duas maiores guerras mundiais da história do planeta Terra. Que foi a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial, muito conhecida por todos nós. Nessa guerra, muitos países, inclusive países que são potências no mundo, Estados Unidos, na época a União Soviética, vários países que eram potências, eles se envolveram nessa guerra. E eu fiz uma pesquisa rápida de quantas pessoas morreram nessas duas guerras. Cerca, aproximadamente, foram mais, mas aproximadamente, 89 milhões de pessoas morreram nessas duas guerras. 89 milhões de vidas perdidas. 89 milhões de sonhos mortos. Vidas tiradas de muitas crianças, de muitos bebês, muitos jovens, adolescentes, adultos, idosos. Vidas que foram tiradas sem amor, sem empatia, simplesmente pelo ódio. que levou aquelas pessoas, aqueles soldados, enfim, aqueles inimigos, a matarem seus rivais. E quando a gente olha pra tudo isso, a gente pode entender que, que esse mundo, tá perdido mesmo. Olha o nível, que a humanidade chegou, de matar o meu próximo, por diferenças raciais, por diferenças sociais, diferenças econômicas, por diferenças de crenças, de religião, por crenças, por ideais. Muitas pessoas fazem disso um motivo pra matar o próximo. E foi isso que aconteceu. 89 milhões de vidas foram perdidas. E aí na primeira imagem, tá aí os soldados em trincheiras, né? E na segunda imagem, é como ficou a Europa na Segunda Guerra Mundial. Totalmente destruída. Totalmente devastada. Outra guerra também, vou pedir pra passar a próxima imagem, é a guerra lá na Palestina, no Oriente Médio. Essa guerra, ela já dura 54 anos. ela começou no ano de 1967, na Guerra dos Seis Dias. E desde então, muçulmanos e judeus, eles vivem em conflito, que parece não ter fim. Já foram feitos diversos projetos, diversos planos pra tentar acabar com aquela guerra, mas até agora, não cessou. E um fato curioso sobre essa guerra, é que muçulmanos, eles são descendentes descendentes de Ismael, filho de Isaac, e judeus, são descendentes de Isaac, filho de Abraão. E lá atrás, quando Abraão teve filho com Agar, teve Ismael, ele pecou, porque ele não quis esperar em Deus, ele não quis esperar a promessa de Deus, ele deu um jeitinho, e aí a consequência tá aí. A sua descendência não se dá, eles se odeiam, e dentro dessa disputa dele não tá relacionada apenas à disputa territorial, mas tem valores religiosos dentro disso. Então, até hoje, eles também estão nessa guerra, e muitas vidas já foram tiradas, crianças lá, os países que estão envolvidos na guerra, estão desvastados, destruídos, e realmente é uma, algo muito triste de se ver, né? Como eu falei, que o ódio, diferença religiosa, diferença de crenças, leva um ser humano a matar o seu próximo. E agora eu quero ler com os irmãos, um texto que tá escrito no livro Eventos Finais, na página 19, que diz assim, haverá terremotos onde menos se espera. antes que o filho do homem apareça nas nuvens do céu, tudo, tudo na natureza estará em convulsão. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os terremotos. É claro que a gente sabe que existem muitos terremotos, diversos que marcaram a história, mas, nessa manhã, eu quero compartilhar apenas quatro que mais me chamaram a atenção. No dia 30 de outubro de 2020, houve um terremoto de magnitude 7 que atingiu uma ilha, a ilha grega de Samos, e esse terremoto, ele foi tão forte que ele atingiu a costa do Marejeu da Turquia. E aí, centenas de casas foram destruídas, centenas de pessoas perderam suas vidas, ficaram feridas. E aí, tá passando na imagem também. Um outro, é um terremoto que aconteceu também no ano passado, lá no México, e esse teve magnitude 7.5. E ele deixou menos de seis mortos e 30 feridos. E aí, algo muito interessante, que eu acho que é desconhecido, né? mais desconhecido de nós, brasileiros, que vivem numa realidade diferente, né? Desses países que tem muito terremoto, esses, essas, esses, como que eu posso dizer? Essas respostas da natureza, esses eventos aí da natureza. Mas no dia 2 de setembro do ano passado, de 2020, há poucos meses atrás, a BBC News, ela publicou um artigo que era assim, em chame de terremotos. Sabe onde foi esses terremotos? Na Bahia. No norte do nosso país. E ali, do dia 30 de agosto até o dia 1º de setembro, foram registrados mais de 16 terremotos numa cidade na Bahia chamada Amargosa. E ali foi um terremoto, vários terremotos, que a média deles era de magnitude 4.6. Eles não deixaram mortos, alguns feridos, mas muitas casas foram destruídas, mercados, enfim, várias estruturas, vários edifícios foram atingidos. E outro também muito interessante, eu vou pedir para a mídia passar também, que é sobre o Big One. Eu acho que alguns irmãos já conhecem, mas se trata de um mega terremoto potencialmente devastador lá nos Estados Unidos, no oeste americano. E esse terremoto, ele pode acontecer a qualquer momento, os estudiosos, os sismólogos, eles falam que esse terremoto, ele vai acontecer, é certeza que ele vai acontecer, mas eles tentam prever quando que vai acontecer, porque quando acontecer vai ser devastador, vai, assim, atingir muitos lugares, muitas cidades, muitas casas vão ser destruídas, então, vai afetar muito ali o oeste americano. E será de magnitude 8. Então, vai ser muito, muito forte. Um próximo ponto também que Jesus falou, que seria um sinal da sua volta, é sobre a fome. Mas fome, a gente sabe que sempre teve, né? Epidemia sempre teve, fome sempre teve, guerra sempre teve, disputas políticas sempre teve, mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente compara com tudo que está acontecendo lá fora, se a gente for parar para analisar todos esses acontecimentos que Jesus falou, ou todos esses sinais, eles, conforme o tempo vai passando, eles vão se intensificando, eles vão acontecendo com mais frequência. E isso só comprova, cada vez que isso vai se intensificando, só se comprova cada vez mais que Jesus, de fato, está próximo de voltar. que isso já tem que ser uma realidade para a gente. A gente já tem que começar a se preparar, já tem que começar a viver pensando no céu, pensando que tudo que está aqui não pertence a nós. Que esse reino aqui da terra não é nosso, nosso reino é do céu, nosso reino é o reino de Deus. E nós pertencemos a esse reino. Tudo que está aqui nessa terra, nada vai ficar. Então, um ponto que a gente vai falar agora, como eu já disse, é sobre a fome. Vou pedir para passar também a imagem. Cerca de 12 mil, 12 mil pessoas, 12 mil vidas, morreram diariamente de fome no ano passado devido à pandemia. Fome sempre teve. Muitas pessoas, dia a dia, elas já lutavam, elas já batalhavam para conseguir o pão de cada dia, que já era difícil. E com a pandemia, devido a desemprego, devido à crise, devido à falta de dinheiro, devido a literalmente crises em todos os sentidos, isso afetou mais e mais essas pessoas que já sofriam. E pessoas de diversos lugares do planeta, no Brasil, na África, na Europa, aqui na América do Sul, na América do Norte, em vários lugares. Em vários lugares, pessoas diariamente morrem de fome. E no ano passado, 12 mil pessoas diariamente morreram de fome devido à pandemia, que só intensificou ainda mais, né, essa dificuldade. E, o risco maior, ele se concentrou em 10 países. foi no Iêmen, na República Democrática do Congo, no Afeganistão, na Venezuela, no Sahel da África Ocidental, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Síria e Haiti. É claro que esses países foram os mais afetados, mas muitos outros foram afetados também e deixaram grandes, grande, fizeram diferença, né, levaram vidas, pessoas importantes, por falta de alimento, de não ter o que se manter, né, o que comer, infelizmente. E o próximo ponto é sobre as epidemias. Eu quero ler também aqui na página 19 do livro Eventos Finais. Fala assim, Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a nossa vida eterna. E na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente, ou seja, todo instante em alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo, não é mais ou menos, é completo, é abandonar aquele pecadinho que a gente alimenta no nosso coração, na nossa vida, é abandonar ele de fato, é abandonar o mundo que vive dentro de nós e nos consagrar inteiramente, por completo, a Deus. Deus tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição para nós, ar, oxigênio. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito e ter epidemias, nós. Essas coisas são resultados das gotas, das taças da ilha de Deus que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. A fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas, perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Então, olha só, tudo isso que está acontecendo, guerra, epidemia, fome, doenças, disputas religiosas, que cada vez mais estão se intensificando, a que fala, a palavra de Deus fala que são apenas gotas respingadas, gotas, apenas gotinhas da taça da ilha de Deus e Deus vai derramar sua taça por completo. Então, agora que só está caindo gotinhas, está respingando e já está desse jeito, imagina como que não vai ser daqui um tempo, num futuro próximo, não vai ser daqui cinco, dez, quinze, vinte, trinta, mas é num futuro próximo, é daqui a pouco que vai acontecer. e Deus agora está dando oportunidade para a gente ouvir isso e para a gente se preparar, para a gente estudar e falar, olha, isso tudo está acontecendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abandonar, esse mundo, eu vou abandonar esse pecado, eu vou abandonar prazeres e vou me consertar, e vou me consagrar a Deus, porque é nele que está a minha salvação, porque é nele que eu vou me salvar. E o meu propósito aqui nessa terra não é curtir, não é fazer o que eu quero, aqui é uma escola, passageira, que é que a gente aprende a se preparar para viver no céu, em um céu que se aproxima. E agora quando a gente fala sobre epidemia, a gente pensa logo em coronavírus, né? Em poucos meses esse vírus se espalhou por todo o mundo, mudou totalmente a realidade da humanidade e cerca de mais de duas, milhões de pessoas morreram por conta desse novo vírus. Duas milhões de vidas, duas milhões de pessoas que ficavam à nossa volta, amigos, familiares, irmãos aqui da igreja, foram levadas. desculpadas. Mas existe uma promessa, existe uma promessa para todas essas pessoas que descansaram em Deus e para nós também, que naquele dia, no grande dia que se aproxima, nós reencontrarmos essas pessoas, abraçarmos, encontrarmos as experiências que nós tivemos aqui nesses últimos momentos. Nós devemos nos agarrar a essas promessas. E agora uma notícia de poucos dias atrás, nessa semana, no dia 16 de fevereiro, está acontecendo um novo surto de ebola em alguns países da África. E alguns países já oficializaram epidemias nos seus territórios. Então, cada vez mais está se intensificando, vai vir coisas piores, coisas acontecerão e nós precisamos nos preparar. Sabe, todos esses sinais que Cristo falou e que eu apresentei aqui são apenas poucos. Porque está acontecendo muita coisa. Reuniões estão sendo feitas. Acordos estão sendo assinados. Líderes religiosos que eram inimigos estão se unindo. E a mídia, ela está tão carregada, tão ocupada pela pandemia que não está tendo espaço para falar. Mas se a gente pesquisar e ver, realmente está acontecendo coisas que a gente que só cada vez mais nos traz a certeza de que Jesus está voltando. E uma pergunta que eu faço agora. Quando sucederão essas coisas? Essas coisas já estão acontecendo. Final dos tempos. Isso, final dos tempos. E essas coisas vão acontecer aleatoriamente? Ah, o ano passado teve a pandemia. Daqui a dez anos vai ter outra. Não. Todos os acontecimentos que Cristo falou, eles acontecem simultaneamente. Ele falou que aconteceria no mesmo momento. E está acontecendo. E eu quero ler ainda na página, perdão, na página 27 agora do livro Eventos Finais. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta. já que tudo isso que Cristo está falando já está acontecendo, que Cristo falou, esses sinais já estão acontecendo. De fato, o fim do mundo já chegou, nós já estamos vivendo no fim do mundo. Por que será que Jesus está demorando então? Se tudo está acontecendo, o que será que ele está esperando? E aí na página 27 ele vai falar por que ele ainda não veio nos buscar. Ele diz assim, Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo, do próprio Jesus em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão, nós, temos o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas como também apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem frutos para sua glória, com depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente, amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão que somos nós. Transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, ou seja, não nos cabe ficar apenas sentado esperando, só falando, ai Jesus vai voltar, Jesus está voltando, não. Mas apressar o dia de Deus, ou seja, é nossa obrigação, é nossa missão, apressar a volta do nosso Salvador. Sabe, nós pregamos tanto, nós falamos, mas nós precisamos viver, falar, compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, talvez aquele nosso amigo, na escola, na faculdade, no trabalho, no curso, enfim, aquele nosso familiar, de apressar, de falar, de compartilhar o Evangelho que nós professamos viver. Porque compartilhando, nós apressamos a volta de Jesus. e o texto segue, está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. Ou seja, essas guerras, esses rumores de guerras, essas epidemias, essas fomes, esses terremotos, esses desastres naturais, essa crise que está no mundo, nós podemos acabar com ela. Acabar com essa miséria, acabar com essa tristeza, compartilhando, apressando a volta de Jesus. Então, agora, como nós podemos nos preparar? Então, de fato, o que eu tenho que fazer na minha vida diária, no meu dia a dia, lá na semana, na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, para poder me preparar? O que eu tenho que fazer? Eu vou compartilhar apenas cinco pontos. Quatro, perdão. o primeiro é aceitar a Cristo como nosso Salvador e Rei. Esse é o primeiro passo de tudo. Esse é o primeiro passo. E é simples. Não é um bicho de sete cabeças, não é algo que só as pessoas que estão na igreja, que só os líderes, que só os pastores, eles podem conhecer Jesus, eles podem ter relacionamento com Jesus. Não. Todos nós temos que aceitar, temos que conhecer, nos permitir. E lá em Efésios 1,13, fala justamente sobre isso. Efésios, capítulo 1, versículo 13, fala assim, em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Olha só que lindo. Depois que nós aceitamos a Cristo, depois que nós olhamos lá para a cruz, vendo Jesus sofrendo, com os braços abertos, sangrando, e falamos, Senhor, eu aceito o seu sacrifício. Quando ele clama, ele fala, filho, abre o seu coração, filho, eu aceito, eu estou aqui por você, para que você tenha oportunidade de morar no céu comigo. E você olhar para ele e falar assim, sim, Jesus, eu te aceito, eu te aceito como meu salvador. E quando nós fizermos isso, nós vamos ser selados. Lá no livro da vida, vai lá, está escrito o nosso nome, Júlia, Marjorie, Heitor, vai estar escrito o nosso nome lá no livro da vida, para ser salvo, para quando Jesus voltar, ele ficar nas nuvens dos céus, os anjos virem até nós e falar, e aí, vamos? Vamos para a casa que Jesus preparou para você? Vamos para o lar que ele preparou para você? E você fala, vamos, porque eu me preparei, eu aceitei Jesus, e hoje estou aqui indo para o céu. Olha que lindo, olha que promessa linda, e essa promessa vai se cumprir daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E o próximo ponto é guardar verdadeiramente os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 14, 12, fala sobre isso também. aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, guardar de verdade. Não é só falar, é fazer de verdade. É honrar o nosso pai e nossa mãe de verdade. Amar o nosso próximo. O sábado, guardar o sábado de verdade, santificar esse dia, fazer coisas que vão nos aproximar, que vão nos ajudar a nos santificar, para ter um dia de comunhão com Deus, para ter um dia de sentir a presença dele. De qualquer coisa que a gente faça, a gente pensa, nossa, Jesus está aqui do meu lado. Nossa, eu estou sentindo a presença dele aqui comigo, o abraço dele, o amor dele, eu estou sentindo. E para que isso seja real, não só que a gente fique falando, mas que seja real, que a gente sinta mesmo, que se torne realidade. E aqui tem um texto do livro Meditações Matinais, de 1977, na página 239, fala assim, muitos não receberão o selo de Deus, porque não guardam seus mandamentos, nem produzem os frutos da justiça. Então, muitas pessoas que professam ser cristãs, muitas pessoas que nem conhecem, essas pessoas não vão receber o selo de Deus. Essas pessoas não vão receber a marca de Deus, porque elas não guardam os mandamentos, porque elas não produzem os frutos do Espírito, porque elas ficam apenas ali, na superficialidade. Elas não saem da mesmice, ficam ali na linha na mediocridade. Mas Jesus ele chama a gente para ir mais profundo no relacionamento com ele, para conhecer ele diariamente, para ter relação com ele, para ter intimidade com ele, ele nos chama para isso. E para guardar os seus mandamentos, para santificar o nome dele, para honrar o nome dele, para ir lá fora e as pessoas olharem para nós e falarem, aquele ali é de Cristo, aquele ali está representando o Cristo. hoje ali na classe estudando, o obreiro Juan ele falou, fez um comentário que eu achei muito interessante, que as pessoas que elas são importantes, por exemplo, o presidente ou o embaixador, quando, por exemplo, o embaixador aqui do Brasil, ele chega em outro país com porte, o que ele está fazendo ali? Representando o país dele, representando o país, e nós? A quem nós temos representado? Será que de fato é o reino de Deus que nós temos representado? Será que é Cristo que nós temos representado? Ou é tudo menos Cristo? Outro ponto é separar-se do mundo. aí você pode pensar, não, mas eu não vou no mundo, eu não estou no mundo, mas e as coisas que o mundo oferece? Será que às vezes a gente não tem aquele prazerzinho de fazer as coisas que o mundo faz? De ser um pouco igual, assim, parecido? Porque não tem nada a ver? mas lá no livro Testemunhos Seletos, o volume 2, a página 70, 71, nos adverte assim, que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo, estão se amoldando ao modelo mundano, e preparando-se para o sinal da besta, os que desconfiam do eu, que se humilha diante de Deus, e que purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o modelo, o molde divino, não do mundo, e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Então, muitas vezes o mundo, muitas vezes não, sempre, Satanás, através do mundo ele oferece muitas coisas que são prazerosas, mas que são passageiras, e que essas coisas prazerosas, elas vão nos levar para a perdição, elas vão nos levar para a morte eterna, para o sofrimento, mas o que Deus oferece para a sua igreja, o que Deus oferece para cada filho seu, é vida eterna, é luz, é verdade, muitas vezes a gente pensa que seguir a Cristo é muito difícil, que eu vou ter que parar de ser feliz, porque eu vou ter que ser um robozinho cristão, não, nós vamos continuar sendo felizes, mas com uma felicidade mais plena, uma felicidade verdadeira, uma fé que nada abala, fazer diferença, que por mais que a gente esteja no meio da dificuldade pela fé, a gente esteja ali firme, com o joelho dobrado perante Deus, e confiando que Ele vai responder, sendo diferente na nossa fé, sabe, não precisar abrir a nossa boca, e pelas nossas atitudes, as pessoas olharem, nossa, isso é diferente, isso não é igual eu, não é igual aqui os meus amigos, por que que Ele é assim? E lá e apresentar o Cristo, o Jesus, o Deus que morreu na cruz por todos nós para essas pessoas, então nós precisamos nos separar do mundo que está dentro de nós, sabe, abandonar aqueles pecadinhos, aquelas práticas que não vão nos aproximar de Cristo, e sim abandonar, e ser diferente, e ser luz, e andar na contramão sim do mundo, e não ter vergonha, e abrir a boca e falar, eu sou cristão, eu tenho um Deus que pode te levar cura, eu tenho um Deus que pode te levar um milagre, eu tenho um Deus que pode fazer diferença na sua vida, e levar salvação para essa pessoa, e o último ponto é alcançar o caráter da igreja de Filadélfia, qual é o caráter da igreja de Filadélfia? O que que essa igreja fez? lá em Apocalipse 3 do versículo 8 para aquele que tem o caráter da igreja de Filadélfia, Jesus fala assim, conheço as suas obras, eis que tem um posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém, ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra então olha só que lindo aquele que tem o caráter da igreja de Filadélfia não é aquele forte não é aquele imbatível é aquele que tem uma fraqueza aquele que é fraquinho mas que diariamente reconhece sua fraqueza e se coloca e se prostra diante de Deus e fala Senhor eu não tenho força sozinho eu não consigo por mim mesmo eu não quero eu não posso mas me ajuda mas me dá forças me dá capacidade me dá poder me dá autoridade e Deus dá e Deus faz dessas pessoas grandes soldados grandes embaixadores do reino dos céus amém por isso? só que nos últimos dias muitas pessoas elas iam ouvir a mensagem e elas não iam mudar nada na vida delas elas iam entrar ouvir sair não mudou nada a palavra de Deus na vida delas e pra essas pessoas e pra aquelas também que que buscam a cada dia mais ser diferente brilhar em Apocalipse 22 11 como a Michele leu 11 12 diz assim continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se eis que venho sem demora e ninguém está e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras olha que promessa linda toda vez que você se humilhou perante Deus toda vez que você passou por alguma situação difícil onde você foi constrangido onde você foi frustrado pela sua fé ou que você ajudou um próximo ou que você fez algo que levasse salvação Deus vai trazer o nosso galardão Deus vai trazer a nossa recompensa olha que promessa linda então nos últimos dias aquele que é injusto ele vai continuar sendo injusto aquele que é imundo ele vai continuar cometendo imundícias ele vai continuar sendo imundo e aquele que é justo ele vai continuar sendo justo e aquele que é santo vai continuar sendo santo mas santo não no sentido de perfeição que não peca que não erra mas no sentido de devoção de se dedicar a Deus sabe santo no sentido de ser submisso a Deus de se dedicar todo dia reconhecer como a igreja de Filadélfia fazia eu não posso eu não consigo mas senhor eu estou aqui eu me dedico a ti todos os dias esses são santos e esses que fazem isso eles vão continuar na prática e vão continuar sendo santos e para aqueles que se prepararem e para aqueles que almejarem o céu quando nós chegarmos lá ou quando Jesus dizer está feito ele vai dizer algo muito lindo para cada um de nós ele vai dizer assim o grande conflito terminou pecado e pecadores não mais existem o universo inteiro está purificado a única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou emanam vida luz e felicidade por todos os domínios do espaço infinito olha que lindo desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos todas as coisas animadas e inanimadas em sua severa beleza perdão serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor amém por isso igreja olha que lindo nós vamos viver nesse lugar onde não vai ter dor onde não vai ter pandemia onde não vai ter morte onde não vai ter frustração constrangimento nós vamos viver no paraíso no lugar que Jesus já preparou e como nós vimos ele só está esperando a gente se santificar a gente se entregar cada dia mais a ele a gente pegar e ter o caráter dele permitir que o Espírito Santo coloque transforme o nosso caráter e quando a sua igreja quando o povo de Deus tiver o caráter dele ele virá e virá nos salvar e nós iramos viver nós vamos viver nesse lugar perfeito como ele disse e a todo instante tudo e todas as coisas e todos irão declarar que Deus é amor amém